Grande parte da sua vida você passa sobre o colchão, então você não pode deixar de exigir qualidade na hora de comprar o seu colchão. Uberlândia agora tem o império dos colchões e a grande vantagem é que eles trabalham com grandes marcas e o preço, olha, é bacana e você pode dividir em 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Tem colchão Ortocrim, Lux Puma e outras grandes marcas e eu vou provar para você que tem colchão de todo preço aqui, gente, tem para todos os bolsos. Vou dar um exemplo de 3 ofertas aqui, confira. E começamos muito bem as ofertas com esse colchão de muita qualidade, é um colchão casal, modelo Ícaro da FA Maringá, tem selo pró-espuma que atesta toda a qualidade, densidade, densidade 33 e olha o preço, 650 reais e detalhe, você pode pagar em 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Super preço desse colchão, gente, é um Lux Puma, ele tem um selo pró-espuma que atesta a qualidade dele, é um colchão de solteiro, densidade 33, olha só o preço, apenas 430 reais. E atenção para o ofertaço da semana aqui no Império dos Colchões, gente, colchão solteiro por um preço inacreditável, apenas 190 reais. Este é o Império dos Colchões, grandes marcas, preço e forma de pagamento, 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Sabe aquele colchão seu que já está dando dor nas costas? Pois é, está na hora de trocar, porque colchão, gente, tem validade. E o pessoal aqui do Império dos Colchões vai dar toda a assessoria para você. Venha para cá, olha o endereço aí do Império dos Colchões, fica na Avenida Floriano Peixoto, número 1033, antes da Praça do Fórum, tá ok? E o telefone 3210-1280. Império dos Colchões, o seu sono começa aqui.